É aquela que sobe É ali ó, que sobe Olha a carreira É a mexida Que morte É só a usina Guarani que tá rendada Não sei se... Essa barriga aqui vai uma semana Tem que trazer um colchão no longo pra parar e ir dormindo Onde é que isso? As carreiras tá colhendo, passa tudo aqui Tá tudo por aqui, as carreiras? Não, não desvia aqui não É difícil É bom por dentro? Por dentro É tudo da aranha aí, ó É bom né Caminho da roça Tamarino Tchau 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 Dá a mão pra ela, Lai Tchau Não Tchau 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 Você quer ficar me ligando com a Laina? Não, eu quero Não, não He.. He... Roo Olha lá Olha o Tio Jaão tirando foto É lá Como eu deixo para tirar uma foto? Menino Vai lá do avô Lai Vai lá do avô Lai Vai lá Lai Vai lá Lai Vai lá Lai Ela toda enjoada, já é tanto gravado Olha lá Para que que o senhor quer durar 150 anos? O senhor não bebe? O senhor não faz nada? Acontece. Ah, falecido. Ele já adivinhou não. Olha lá, hein? Aprepara bem. Ei, menino. Tá bom? Que suco. Lia, Lia, come que... Fala tchau um pouquinho, falou? Ah, eu tô com o estômago estourando. Fala tchau. Fala um beijalai. Dá um abraço nela. Então fala tchau pra ela na mão. Esse é o seu irmão, então já é raciocínio. Esse é o seu namorado. Mas, ó, ó, filho, escuta aqui que ele ligou. Ele pegou, ligou o telefone. Alô, oi, namorado, você não tá arrancando a roupa? Você acredita que ele falou isso? Você acredita. Você acredita. Alô? Ah, tá cedo ainda, Pedro. Você fica só filmando, né, João? É, só o bagunço. Só o bagunço. Tome queijo do Paulinho. Paulinho. Pega queijo, Lia. Você não quer? Tá com fome, né, Bia? Não quero. Tá com o estômago cheio. Dá o pedaço da Bia, Tom. Não dá pneu devagar, né? É. Fala pra ele. Não canta pneu, não. Canta pneu. Tome. Essa daqui, Cic. É, essa do que é mais de amor. Ela e nem do minha mãe. Tome. Tome, Tome. Tome, Tome. Tome, mãe não é homem da Brineira. Pô, até ela me levava no sádio. Não tem irmão, pai. Tem um negócio. No forró. Beijo, pinagem. Fala, sim, pro tio, João. Não pode cantar pneu, hein? Fala. Encanta pneu. Fala, sim, pro tio, João. Tomei não é homem, Paulo. Tomei não é homem, menino. Pelo. Hehehehe. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Pelo ainda assim. Tchau, tchau. Tchau, não vou. Tira um gol assim na malandragem, ó. Ó, só na malandragem, porque, ó. Faz o cantinho assim, ele faz aqui, ó. Assim, assim, assim. Aê, mano, fala. É, mano. Lá, 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 assim. Eu sei, eu vou... Vai lá. Lá, 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 assim. Lá, lá, assim, olha. Aqui, ó. Tá. Aqui. E a Laira? Meνα. E a Laira? A Bia Tchau, dá a mão aí Você quer montar um cavalo? Ai meu Deus do céu É, molecada Vai ficar aqui, Vinícius? Vai ficar Vai ficar Não vai lá mesmo, não vai lá ver aqui Olha lá as camisas que o filhinho não ganhou Vai ver se o telefone de onde é Vai ficar Vai aí Tchau Cid Vai no médico Tchau Tchau Tchago Tchau Tchago Tchau Tchago Tchau Tchago Tchau Tchago Tchau Tchago Ai meu Deus Tchau Cid Vai com Deus Não pisa no banco Se fosse fruta não dava tanto Pimenta Tchago Cozinha Cozinha com pão prego no meio Fido, olha que o prego estiver mole e está pronto A manjoc é boa A gente põe um prego junto Olha que o prego mulecer está bom Tchago pra se Tchago 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 Tchago